Plapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap nada como passar a manhã dando aquele rolezinho em cima da sua nave stop liquidação cara chato esse aí branquelo aí ventoína ali obrigada agradecer mais uma vez meus amigos inscritos porque a gente tem amigo, a gente não tem negócio de fã essas coisas aí já disse várias e várias vezes não sou artista sou uma pessoa igual a todos vocês aí quero ser tratado como um de vocês certo? certo? a cidade está em silêncio só nós fazendo barulho é ainda bem que tem um poço lá de cima aberto e aí não tem um poço lá de cima